Você tá achando que vai, não vai esquecer o amor Eu ainda tô aí, eu duro seu coração Eu tô aqui, você não apagou, mas eu tô aqui Falava de amor, escuta teu coração com outro amor Se não sou eu, vai ser um amor Só você não percebe, só tenho Se não sou eu, vai ser um amor Só você não percebe, só tenho Se não sou eu, vai ser um amor